O movimento em defesa dos homossexuais surgiu na Europa no século passado, tendo como bandeira a defesa dos direitos e o respeito a homossexuais e o reconhecimento perante leis dos direitos civis. Durante a Segunda Guerra, o nazismo político de Hitler matou mais de 300 mil pessoas que eram gays. No dia 28 de junho de 1969, marca a data do movimento gay pelo mundo neste dia. Gays que estavam no bar Stonewall, na cidade de Nova York, revelaram contra a perseguição feita por policiais por causa disso. O movimento, o dia 28, é o Dia Internacional do Orgulho Gay e Lésbico. Então vamos começar. Eu sou o Beto Pelo, sou fotógrafo, tenho 40 anos, e há dois anos e meio eu me apresento também como Betima Polaroid, a drag fotógrafa. Como você escolheu o seu nome artístico? Bom, a minha personagem é a drag fotógrafa, então eu queria pensar num nome que representasse essa persona, drag fotógrafa, e que ao mesmo tempo tivesse a ver comigo e com a minha história. Então eu comecei por Betina, que é o feminino de Beto, e era um apelido já que alguns amigos mais íntimos usavam para me chamar no feminino, e que é também uma piada que vem do personagem da Bruna Lombardi na novela de corpo e alma, do coração de Betina, não sei se vocês lembram, 1992, acho que vocês estavam nascendo ainda nessa época, mas pesquisem, tem o Google. Então viram essa piada do coração de Betina, e os amigos já me chamavam de Betina de zoação, então eu incorporei esse nome pelo qual eu já tinha um carinho. E o segundo sobrenome, eu queria manter minhas iniciais, as iniciais do meu nome real, e a primeira referência de fotografia que eu pensei e que tinha muito a ver era Photoshop, então ia ser Betina Photoshop. Mas aí eu ganhei de presente essa câmera maravilhosa, rosa da Barbie, e é uma Polaroid original e vintage, maravilhosa, então eu achei que tinha muito mais a ver com a minha personagem, uma drag quarentona, fina e vintage. E eu incorporei a Polaroid, tanto no meu nome quanto na estética do meu trabalho. Então eu costumo apresentar minhas fotos sempre com moldura Polaroid, ou então fotografando com a própria Polaroid, porque ela funciona perfeitamente, só que com a alta do dólar e do euro fica difícil comprar filme, então eu não tenho trabalhado tanto com ela, mas eu sempre faço transformations com as minhas fotos, então assim como eu faço a minha transformação drag, minhas fotos passam por uma transformação drag também e se transformam em Polaroid. Então foi assim que eu criei meu nome artístico, Betina Polaroid é drag fotógrafa. Então Betina, você já sofreu algum tipo de preconceito? Bom, claro, acho que toda pessoa LGBT passa por preconceito. E eu passei na escola ouvindo piadinha, ouvindo as outras crianças rindo, falando pelas costas, inventando apelido. Na adolescência é cruel a forma como os outros adolescentes falam de forma pejorativa sobre qualquer coisa relacionada à homossexualidade, e isso inevitavelmente traumatiza e confunde a nossa cabeça. E mesmo na vida adulta passei por algumas situações constrangidoras. Eu e meu marido no supermercado, uma senhora estava tentando furar a fila na nossa frente, a gente não deixou ela furar a fila e ela começou a insultar a gente, só podia ser viado, esse tipo de coisa. Então eventualmente esse tipo de coisa acontece. Hoje nada disso mais me afeta. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, na verdade foi a ter empatia. Porque eu acho que se eu não sofri uma violência maior, se hoje eu consigo lidar bem com isso, eu sei que em grande parte isso é por eu vir de uma situação de privilégio. Eu sou gay, mas eu sou um homem branco, de classe média, e isso me protege bastante de situações de violência mais graves que eu conheço, inclusive de amigos próximos, e conheço histórias bem mais difíceis do que a minha. Então, por ter sofrido uma parte até tolerável desse preconceito, na minha pele e ver pessoas sofrem muito mais e situações muito piores e sabendo que a gente está num país que mais mata LGBTs no mundo, o que eu aprendi foi a ter empatia por outros irmãos LGBTs, e não só eles, mas todas as minorias, a violência contra os negros, a violência contra a mulher. Eu acho que o que eu aprendi é que a gente tem que estar junto e lutar contra todos esses preconceitos, e pelo fortalecimento dessas minorias por direitos e justiça. Minha mensagem para os homofóbicos é tomem conta do seu cu. E minha mensagem para os LGBTs é tamo junto, juntos somos mais fortes, vamos à luta. Meu nome é Andréia, e falar sobre o tema homossexualidade hoje é muito comum, né? Eu tenho familiares homossexuais, pessoas muito próximas de mim, muito mesmo, né? E por isso eu já me acostumei. Claro que no início é difícil, não é uma questão de preconceito, é uma questão de costume, né? De hábito, você cresce vendo que, aprendendo que homem é com mulher, mulher é com homem. Sobre o heterossexual, e de repente você se depara com uma realidade mais comum do que você imaginava. Hoje as novelas abordam o caso, existem programas, pautas específicas em programas que abordam o caso. e a convivência no geral. Então, como eu já comentei, eu tenho familiares, eu tenho muitos amigos, né? Que se enquadram nessa situação. Ambos têm o meu respeito, o respeito da minha família. Minha família já aceitou, né? Já absorveu esse impacto, e hoje são tratados todos de igual para igual. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula. Sou assistente social. Atualmente trabalho com o serviço de acolhimento institucional a crianças e adolescentes. Fui convidada para falar da atuação do assistente social ao movimento LGBT, gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. A atuação do assistente social não é sozinho, é junto com uma equipe multiprossepcional, pois entendemos que os LGBTs têm o direito tanto à saúde como aos direitos, mesmo às leis jurídicas, então precisamos de uma atuação. Já que, por muitas vezes, os direitos são privados. Muitas vezes eles se veem proibidos, se veem constrangidos a ter acesso à educação, a ter acesso ao trabalho, a ter acesso às políticas sociais que hoje existem no Brasil. E muitas vezes eles são interrompidos, são proibidos de ter acesso por um preconceito, velado ou não, mas que ainda prejudica muito, atrapalha e atrasa muito a vida de muitos gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Muitas vezes, Se eu fosse gay, eu diria que hip hop hates me Você já ouviu os YouTube comentários de hoje? Man, us gay, fica dropado no dia Nós ficamos tão nobem de o que nós estamos dizendo A cultura fundada por opressão Yeah, nós não temos aceitação Calle-se as faggots Behind the keys of a message